Confia pra comer Com um milhão sobe, então nós tamo junto O importante é que nunca falta solto Se tem nós dois, até o prejuízo é louco Confia Menos é mais e lá na frente cê vai ver que nem é loucura minha E vai falar, amor, bem que cê dizia Confia Preocupa menos, curte mais, esse é o lema da nossa família Batucada e pagode todo dia Alegria Menos é mais e lá na frente cê vai ver que nem é loucura minha E vai falar, amor, bem que cê dizia Confia Preocupa menos, curte mais, esse é o lema da nossa família Batucada e pagode todo dia Confia pra comer Confia pra comer Confia pra comer É de carro ou de busão, nós vai tá junto Com um milhão sobe, então nós tamo junto O importante é que nunca falta solto Se tem nós dois, até o prejuízo é louco Confia Menos é mais e lá na frente cê vai ver que nem é loucura minha E vai falar, amor, bem que cê dizia Confia Preocupa menos, curte mais, esse é o lema da nossa família Batucada e pagode todo dia Alegria Confia Menos é mais e lá na frente cê vai ver que nem é loucura minha E vai falar, amor, bem que cê dizia Confia Preocupa menos, curte mais, esse é o lema da nossa família Batucada e pagode todo dia Confia Confia, bebê Confia Confia pra comer Confia, bebê Confia, bebê Confia, bebê